Olá pessoal, bem-vindos a mais um Lifehacker Talks. O convidado de hoje é o Felipe Amaral, um cara que eu admiro bastante, que vem estudando muito novos modelos educacionais aí pelo mundo. A gente conversou sobre como essas pessoas e instituições estão proporcionando ambientes onde as pessoas possam hackear a sua própria educação, hackear as suas próprias jornadas de aprendizado e quais são os princípios que a gente identifica aí no futuro que possam contribuir muito para esses novos modelos. Espero que você curta, eu aprendi muito aí com o Felipe, não só na parte do empreendedorismo, onde ele contou um pouco dos fracassos e dos aprendizados ao longo da história dele, mas também com esse novo momento aí, onde ele é um grande aprendiz e pesquisador desses modelos para ajudar jovens e também profissionais a hackearem um pouco a sua carreira, mas principalmente a sua jornada de aprendizado. Então vamos lá? Bem-vindo, Felipe, a mais uma sessão aqui do Lifehacker Talks, é um prazer tê-lo aqui nesse momento. E, poxa, vamos começar lá. Eu sempre costumo começar perguntando aos convidados aqui quais são as suas paixões hoje na sua vida. Então, obrigado pelo convite. Acho que as paixões vão mudando ao longo do tempo, né? Hoje eu posso dizer que as minhas maiores paixões certamente são a minha esposa Rafaela e meu filho Joaquim, que tem um ano e quatro meses. E eu acho que é difícil ter paixões maiores que essa nesse momento da minha vida. Com certeza. E dá pra ver, porra, ele passando aí, volta e meia a gente faz nos calls, é uma delícia. Dá pra sentir a energia muito positiva mesmo da família aí. E quando a mãe de um amigo seu te pergunta, o que você faz da vida? O que você responde? Pô, atualmente essa pergunta tem acontecido bastante, porque eu saí da operação da empresa que eu era sócio, era muito fácil eu dizer, ah, não, eu sou sócio da empresa X. E agora, como eu tô, eu continuo sócio, mas eu não tô mais trabalhando nessa empresa, é uma pergunta que, enfim, recorrentemente acontece. E hoje eu me sinto um cara que tá investigando e explorando formas alternativas de educação. O que que vai ser o futuro da educação daqui a cinco, dez anos? Eu acredito que vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, né? E aí olhando pra educação de jovens adultos. Então eu me sinto hoje um explorador e um investigador, e aí tô começando a fazer alguns projetos pra aprender mais sobre esse mundo. Ou seja, eu falo isso e ninguém entende. Aí rola aquela cara, hum, que interessante, tal. Aí quando a mãe pergunta, tá, mas o que que você faz de verdade? Aí como que você continua na explicação aí? Então, eu sou sócio da Semente, que é uma empresa que faz programas de empreendedorismo ao redor do Brasil e construí essa empresa nos últimos oito anos. Então foi bastante importante e bastante dedicação minha nesse tempo. E atualmente, assim, eu posso ser um desempregado, eu posso ser um estudante, eu posso ser um sócio não executivo de uma empresa, eu posso ser um maluco. Então, eu acho que tem várias definições. Eu me sinto num processo de aprendizado muito intenso. Então, talvez hoje eu seja muito mais um aprendiz, ou um estudante, como pode falar, mas sem estar em nenhum curso formal, é no meu processo mesmo de aprender, que eu nunca aprendi tanto na minha vida como eu aprendi no último ano. Então, eu me sinto um aprendiz nesse momento. para poder abrir espaço para esse novo ciclo que vem aí, que eu não vou ser um aprendiz para o resto da minha vida. É um processo para criar novas coisas, assim como eu criei a Semente há sete anos atrás. Irado, irado. E nessa busca, que é uma busca muito rica, de modelos de educação, modelos disruptivos de aprendizado pelo mundo, que é um foco, você não está olhando só para o Brasil, você está olhando o mundo, você foi até no evento, agora, Animal, que seria legal você dar uma palhinha também de o que você viu interessante. Fala para mim o que você tem visto aí com esse olhar mais de questionamento dos modelos que já existem, desse olhar de como eu posso hackear a minha própria educação. o que você tem visto aí de interessante ou de trends ou tendências para não só ensino da galera mais jovem, que eu acho que é um dos tópicos mais relevantes, mas também aprendizado como um todo para quem está querendo chegar a um nível maior de conhecimento. Bom, a minha sensação é que todo mundo sabe que os modelos de educação e de ensino que a gente tem não funcionam mais. Isso já é uma constatação, principalmente de quem está nesse meio. Ao mesmo tempo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu estava nesse evento, que é o Salt by Salt, que é a parte de educação do Salt by Salt. E o sentimento é assim, todo mundo sabe que precisa mudar e que vai mudar. E todo mundo está lá querendo saber qual é a nova resposta, né? Qual é o novo Facebook da educação, qual é o novo YouTube que vai vir. Então, assim, tem esse senso e tem muita gente fazendo coisas no mundo inteiro, coisas diferentes dentro do mundo de educação. Então, assim, já não é mais uma novidade. A inovação na educação é o que mais está acontecendo, tanto de novos players quanto dos grandes players que mandam no mundo de educação que também enxergam que o modelo deles precisa ser revisto. Então, o que eu tenho visto muito, assim, é uma coisa muito óbvia, né? Como a tecnologia influencia no processo de educação, como o acesso a conhecimento e a conteúdo que hoje está disponível para todo mundo muda aquele modelo que antigamente eram centros do conhecimento que tinham esse conhecimento. Então, as universidades representaram muito esse processo. Então, o conhecimento estava num livro e estava guardado na biblioteca da universidade. Eu estava num professor que estava escrevendo só para aquele lugar específico. E hoje isso está terminando, né? O espaço físico não é o lugar que comporta o conhecimento. O conhecimento está disponível para todo mundo, assim. Ao mesmo tempo, eu sinto que só a tecnologia não é capaz de mudar o processo de como a gente aprende. Tem uma questão que vem do ser humano, né? E desde quando a gente é uma criança e nasce no processo de educação que a gente já colocado e estimulado a ser muito passivo nesse processo, né? senta aí, fica quieto e escuta o que o professor tem para dizer. Então, a gente vai meio que criando que é assim que a gente aprende. Então, a gente senta e escuta os mais velhos ou os mais experientes e aí a gente aprende, a gente adquire conhecimento. Então, assim, é muito difícil mudar esse modelo. Por mais que o conhecimento está disponível e está acessível para todo mundo, ainda, né? As pessoas, seja jovens ou pessoas mais adultas, elas estão acostumadas e é mais cômodo esse modelo, né? Ah, eu vou pagar um curso e alguém, né? Que é mais experiente, tem mais conhecimento que eu, vai saber o que me ensinar ou vai me trazer coisas novas em vez de eu ir atrás desse conhecimento. Então, que é o modelo, enfim, do ensino formal, né? Tu terceiriza a tua educação para alguém que em tese sabe mais que tu para te passar o conhecimento da forma que ele acha melhor, no tempo que ele acha melhor, né? E no formato que ele acha melhor. Então, isso para mim é algo que vai mudar um dia, mas quanto tempo vai demorar, não tenho a menor ideia. Cara, isso, eu concordo muito com você que eu acho que um dos aspectos principais que vem mudando drasticamente a experiência de aprendizado é esse protagonismo na própria jornada de aprendizado, né? ao invés de terceirizar, como você falou, para um professor, para uma videoaula, o que for, você está muito mais no centro e customizar a sua jornada de aprendizado, porque da forma como eu aprendo é completamente diferente da forma como você aprende e a fonte do aprendizado não é one way, né? Ela pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, do lado, e do lado que eu acredito muito também nessa pegada que é o peer learning. Eu tenho visto cada vez mais formatos de peer learning, aprendizado em comunidade, aprendizado em grupo, sendo algo muito forte, porque o aprendizado é co-criado, não é linear, né? Então, a questão do... Até o que a gente está vendo lá na Leadwise Academy, um dos projetos aí que eu toquei, a gente tem dois pilares, o aprendizado em grupo e a questão do hands-on, né? A questão do botar a mão na massa, de aprender fazendo. Então, acho que esses dois pilares têm mudado muitas metodologias e muitos aproxos de educação que geram um aprendizado muito mais sustentável do que simplesmente você ouvir alguma coisa, memorizar, fazer um teste, uma prova, e depois esse aprendizado é perdido. Então, acho isso do caralho. E outro ponto que você falou, do acesso. Isso acho que também está mudando tudo, né? Hoje, porra, o acesso à informação é muito fácil. Para todo mundo, em qualquer lugar, qualquer tipo de informação, no mundo inteiro, na hora, no celular, enfim, internet nem se fala, mas o acesso, ao mesmo tempo, ficou muito fácil, banalizou um pouco e eu acho que traz outra complexidade que é a qualidade, o filtro, né? Como você acessa tudo, o tempo todo, do mundo inteiro, por entender o que que é bom ou o que que faz sentido, isso se tornou, né, um dos grandes desafios. Então, acho que empresas e projetos trazendo essa inteligência de filtrar o que que é relevante para o meu momento de jornada de aprendizado ou para o meu interesse, empresas se especializando nisso daí e trazendo inteligência artificial, trazendo uma porrada de coisa, para esse tipo de momento, eu acho que tende a surgir muita coisa interessante. Um outro ponto que eu tenho visto também é da experiência de aprendizado em si, tudo que envolve virtual reality, augmented reality, escaralha 4, porra, é surreal, a gente estava no Japão um mês e meio e fomos lá no VR Zone, aí você bota lá em Tóquio e são vários jogos, né, a gente, pô, tem um videozinho lá nosso jogando Mario Kart, tal, dois retardados pegando coisa no ar, tacando, tal, mas é tão louco a imersão que você tem ali e a realidade que, imagina, estudar a história, todo mundo com VR na sala de aula. Pô, vamos falar agora das pirâmides egípcias. Olha a diferença de você ler e isso de você estar lá na pirâmide, vendo as coisas, interagindo, tal. Então, eu acho que isso vai levar também um grau de... Porque o aprendizado vem muito pela experiência sensorial, todos os sentidos, né? Então, você conseguir elevar isso a um grau exponencial comparado com o que a gente estava por ler numa pochila e entrar no lugar, acho que isso também está mudando muito, né, a forma do aprendizado acontecer. O que você falou, isso veio pipocando aqui. É, não, e eu diria mais do que ler só, né? Se fosse ler pelo prazer de ler, tudo bem, mas não, é ler pra decorar pra poder, né, fazer uma prova e passar na prova, né? Então, tipo, faz menos sentido ainda. É, com certeza. E falando de leitura, então, porque eu ainda acredito muito no poder dos livros, então, acho que isso nunca será substituído. É, mudei um pouco o meu hábito, hoje adotei esse brinquedinho aqui e, porra, isso pra mim é vida, porque infinitos livros aqui dentro, então, pra mim, que eu venho viajando aí bastante, isso é maravilhoso. É, queria te perguntar, seu livro ou os livros, porque é sempre difícil, né, mas fala aí, um livro que teve impacto, um grande impacto na sua vida. O que você diria e por quê? Eu acho que eu vou, eu vou, qual a resposta, essa pergunta, enfim, é uma pergunta complexa, eu vou, com a resposta mais fácil, eu vou contar o último livro que eu li, que se chama, e tem a ver com a conversa que a gente estava tendo, que se chama The End of College, foi escrito pelo cara chamado Kevin Curry, ele é diretor lá de educação do New America, que é um dos maiores think tanks nos Estados Unidos, e eu acho que o mais legal, nem do conteúdo do livro, foi que eu li o livro, aí eu acho que isso tem um pouco de hackear o aprendizado, eu li o livro nesse meu, nos últimos meses, como processo de aprendizado meu, eu li, e muito da visão que o cara trazia tinha a ver com a visão que eu acreditava, eu falei assim, cara, eu preciso falar com esse cara, aí eu, eu fui atrás e todo cara que escreveu um livro, ele tem uma forma e um canal de comunicação com os leitores ou com as pessoas, então, né, tu for atrás, tu vai achar o e-mail do cara, tu vai achar uma forma de comunicar com o cara, peguei e mandei o e-mail, achei o e-mail do cara, mandei o e-mail pro cara, falando das coisas que eu tinha lido, da minha visão, e o cara me respondeu, e aí, e o cara é, é um cara bem alto nível, assim, dentro do mundo de educação, e eu sou um brasileiro que lê o livro do cara com uma visão maluca, mandei o e-mail pro cara, o cara respondeu, eu marquei um call com o cara, eu fiz uma call de uma hora com o cara, era super interessado nos movimentos que eu tava fazendo, né, e queria entender e trazendo uma visão de quem tá hoje nos Estados Unidos, pensando sobre o futuro da educação em alto nível, assim, então, acho que o aprendizado é menos o conteúdo do livro e mais a experiência, né, de ler o livro e ir lá e, de repente, criar uma relação com o cara que escreveu o livro. Cara, isso é animal, e quantos livros a gente tem essa experiência, né, que admira, fala assim, nossa, animal, como seria top trocar uma ideia com o autor, né, e simplesmente a gente não faz por comodidade ou achar que não é possível ou um monte de ah, não consigo, né, e, na verdade, super vale a pena tentar, porque, pros caras chamando do caralho e ter um contato direto com o leitor e ter o feedback e trocar uma ideia, isso, isso pra Customer Development não tem preço, mas, você falando isso agora, cara, eu pensei, de repente, vou fazer isso, tem um autor brasileiro que eu nunca tinha ouvido falar, né, um cara de ficção científica, ele tem quatro livros aqui, eu já li, eu não li, eu devorei, que nem um animal, três livros dele, e ele é um futuro, ele fala sobre futuro, mas com uma pegada de consciência bem legal, e sabe aquele livro que você, devora em um dia, dois dias, porque você não consegue, é viciante, e ele vai fazendo várias analogias com, que você pode trazer pra sua vida, mesmo falando de futuro, de, porra, vida fora da terra, de caralho, a quatro e tal, mas ele traz um monte de coisa em relação ao poder da mente, tal, eu começo a viajar achando que eu sou o cara conseguindo trabalhar, porra, comunicar por telepatia, de caralho, a quatro e tal, uma loucura, mas os livros do cara tiveram um impacto muito grande na minha vida, principalmente nesses últimos meses, e eu falei assim, cara, o cara é um gênio, eu tô admirando muito, cara, um autor brasileiro de ficção, que é algo que, ficção científica, assim, a gente não é, o Brasil não é a fonte, da ficção científica, tal, reconhecimento, assim, e eu falei, cara, seria animal trocar uma ideia com esse cara, mas, tipo, fica naquele ponto e você não faz nada, então, com o seu exemplo aí, vou ver se eu mando um e-mail esses dias, porque seria uma trocação de ideia bem louca pra entender qual foi a vibe desse cara de criar livros tão criativos, mas com uma conexão tão foda que várias mensagens não no cor vão te influenciando de certa forma e o poder do livro, de uma história quando faz isso é muito legal na sua vida, então, bom exemplo, vou seguir aí. E me fala agora de fracassos que você trouxe aí, compartilhou a questão da sua primeira empresa da semente que ficou oito anos ou sete anos e só trabalhando na área do empreendedorismo no Brasil, fomentando, então, o fracasso, acho que a sua visão de fracasso é bem interessante entender um pouquinho, já que empreendedorismo é 100% relacionado a risco, logo, a fracasso. Eu queria entender sua visão sobre fracasso e se você puder compartilhar o seu fracasso favorito, onde você aprendeu mais, fala aí pra gente. Bom, deixa eu pensar qual dos fracassos eu vou escolher, né? Precisa ser necessariamente relacionado ao business, a negócios ou não? Fracasso... pode aberto. Que tipo de aprendizado você teve, maior aprendizado que você teve com fracasso? Eu acho que talvez um dos maiores aprendizados foi faz bastante tempo já em 2009 eu fiz um movimento de... eu morava em Porto Alegre de ir pra São Paulo pra trabalhar numa coisa nova, que era o que eu super acreditava e que São Paulo era o lugar pra estar. E aí eu simplesmente fui pra São Paulo e joguei todas as minhas fichas no trabalho, achando que ia ser o lugar incrível, né? Que eu sonhava em trabalhar. e eu cheguei lá e não era, né? E não era e ao mesmo tempo eu tinha feito esse movimento de me mudar de cidade, eu tava recém namorando com a minha esposa na época e eu simplesmente precisava, o trabalho era o lance mais importante da minha vida e eu fui e beleza. E não deu certo, né? Não deu certo, eu não gostei, não me adaptei no lugar e quatro meses depois, ou cinco meses depois, não me lembro direito, eu voltei pra Porto Alegre e esse voltar pra Porto Alegre foi um fracasso, né? Porque eu fiz todo o movimento que impactou várias coisas e não deu certo e eu voltei pra Porto Alegre. Então, assim, o mais difícil nesse processo foi poder aceitar que, cara, não deu certo, né? E começar de novo. Porque esse processo de tomar uma decisão e o negócio dar errado, muitas vezes, puta, isso frustra, né? Então, tipo, eu perdi tempo, eu perdi um monte de coisa nesse processo e depois voltar pra trás e aceitar, cara, beleza, não deu certo, vamos de novo, né? É nesse processo de ir pra frente e pra trás, é assim que a gente vai crescendo nesse processo. Então, pra mim, isso, uma experiência profissional mais no início da minha carreira foi bem impactante. Assim, aí depois, em Porto Alegre, na cidade onde, enfim, tava a minha família, onde eu tinha nascido, eu, de novo, fui experimentando um monte de coisas e aí, de repente, eu comecei a fazer várias coisas, né? Então, eu criei uma organização frente aos lucrativos, eu criei um projeto pra jovens universitários e aí, isso tudo acabou vindo a semente, o Estaleiro Liberdade que era outro projeto e um monte de coisa e, na verdade, nesse momento, com o meu fracasso de não ter dado certo trabalhando nesse lugar em São Paulo, que abriu a possibilidade de eu empreender e fazer as coisas que eu queria fazer e que é o que eu faço hoje. Então, o fracasso me trouxe, no final das contas, talvez mais liberdade de eu poder fazer, trabalhar com as coisas que eu acredito e se elas não existem, eu vou criar elas, né? Então, foi um pouco esse movimento que eu fiz. Legal. E essa pegada do fracasso, eu acho que todo mundo tem momentos desses na vida e, na hora do fracasso, tem a dor, né? Muito forte, que é aquela caralho, não deu certo, aí vem todos os medos, afloram, a vergonha, como que eu vou ser julgado, tal. Então, tem todos aqueles sabotadores internos que começam a gritar dentro de você, mas a dor realmente não é opcional. Teve o fracasso, vai doer. Pum! Na hora. Mas o sofrimento, você levar isso, né? Pra vida, ficar lá, puta que pariu, e se, e se, e se, isso é opcional. Então, cada um tem a opção de escolher viver com a dor, né? E se tornar sofrimento ou fazer como você fez, olhar com um olhar mais de abundância e ver, puta, beleza, aconteceu isso, qual o aprendizado? E o que isso vai me gerar de oportunidade? Porque a palavra crise, né? Se eu não me engano, é em chinês, posso estar falando bestia, mas tem tanto a visão de problema como de oportunidade, né? Então, você pode sempre olhar os dois lados, né? Desse tipo de situação na vida. E quando você olha com o olhar da abundância, do aprendizado, da retrospectiva, beleza. Então, o que que isso tudo, o que que eu aprendi, o que que eu posso fazer diferente daqui pra frente? Geralmente, novas oportunidades surgem e você tá muito mais fortalecido, né? Porque quando tudo acontece bem, você não tem o mesmo aprendizado, né? Quando, porra, dá tudo certo, você não olha pra trás e fala, pô, por que que deu tudo certo? Você tá no flow e vai criando novas coisas, mas quando dá errado, você fala, caralho, porra, o que que eu podia ter feito e tal? E, geralmente, sincronicidade da vida, quando você fica alinhado com uma vibe boa, puta, aí começam as oportunidades de pipocarem e foi o que aconteceu lá pra ti, os melhores projetos da sua vida surgiram. Então, belíssima história. Não que não tenha sofrimento envolvido, assim, porque é muito mais fácil falar isso nove anos depois do que naquele momento que tu não vê saída, né? Mas, mas eu acho que o mais importante é poder aceitar que fracassou, que deu errado e suportar isso, né? Suportar essa dor, né? Porque depois que tu aprende a suportar, cara, vai dar muita coisa errada na vida. Aí, pelo menos, tu já aprendeu como que o Felipe, né, se defende e reage nessas situações. Porque se tu não é exposto ao fracasso, as coisas vão dar errado, né? Um dia tu vai, tu te desmonta, literalmente. Então, isso só me deu mais força pra os próximos fracassos que vieram na minha vida. Pô, isso é foda. Isso é bom. e você consegue hoje, olhando pra trás, analisar o que que te ajudou a se aceitar nesse momento de fracasso e conseguir se fortalecer, mesmo durante esse período aí de dor e sofrimento, falar, não, bora seguir em frente, bora segurar a onda e tal. Porque, como você falou, nove anos é fácil analisar, mas se você agora olhar pra trás e pudesse ter feito coisas melhores ou identificar padrões de comportamento seu naquele momento, o que que você diria que te ajudou? Eu acho que, enfim, o que me ajudou especificamente naquela época foi eu fazia análise, né? Então, eu fazia terapia e esse parado foi o que mais me ajudou, ou seja, um espaço onde eu podia me escutar e eu podia entender o que que tava pegando, né? Nesse processo, então, isso foi o que mais me ajudou e eu acho que o que mais, o que é mais óbvio pra mim que, que acontecia e que me, me deixava mal naquele processo é que eu tinha uma cobrança gigantesca em mim, de ter que dar resultado, de ter que ter sucesso, de ter, de ter, e cara, né? Hoje eu olho e falo, cara, por que que eu fazia isso comigo, sabe? Nessa época em São Paulo já tinha, sei lá, 23, acho que 23 anos, então eu não era tão jovem, mas antes disso, quando eu comecei a trabalhar, sei lá, com 17, 18, de estar infeliz no trabalho e continuar trabalhando porque era trabalho, né? E não podia estar infeliz, não podia não estar gostando, então essa cobrança de ter que fazer as coisas quando a gente tem 17, 18 anos, putz, é uma maior sacanagem que a gente faz com a gente mesmo. E isso, quando você vê todas as histórias aí da galera do leito de morte e tal, ninguém se arrepende de, putz, eu tinha que ter me cobrado mais, eu tinha que ter sido mais duro comigo, eu tinha que ter trabalhado mais, é tudo o contrário, devia ter relaxado mais, ter sido menos exigente, ter aproveitado mais a vida, ter deixado o flow das coisas acontecerem, então quanto antes a gente desperta essa consciência e seja por porrada que a vida nos traz, seja por simplesmente consciência mesmo, desenvolvimento pessoal, melhor porque não é coincidência, todo mundo lá na frente falar a mesma coisa porque tem um porquê, né? Então, isso é um belo insight também. E se te perguntar nos últimos 5 anos qual o novo comportamento ou hábito que você desenvolveu e gerou mais valor na sua vida, o que você me fala aí, o que você passou a fazer que, porra, mudou positivamente algo em sua vida? Comportamento, atitude, eu acho que foi, eu acho que foi algo mais pessoal, assim, de poder, de poder me colocar mais no lugar do outro, assim, eu sempre fui um cara que sempre quis organizar muito as coisas e do meu jeito e, né, ou é do meu jeito ou não tem muito espaço, assim, e eu aprendi que, na verdade, em muitos casos, né, fazer do jeito da outra pessoa é até melhor e eu comecei a ter prazer em fazer isso, né, em casa, esse conflito de, ah, vou abrir mão do que eu acho que é certo pra, né, ter o que a outra pessoa acha que é certo ou acha que é melhor e senti esse prazer, sabe, de abrir mão tanto na relação, na relação com a minha esposa quanto com a minha relação com os meus sócios, né, tipo, eu acho uma coisa, eles acham outra coisa e aí, vamos fazer de que jeito, né, eu sempre fazia do meu jeito até que o dia eu aprendi que, cara, às vezes pode ser do meu jeito, mas tantas vezes pode ser do jeito dos outros, né, e muitas vezes, né, eu não tenho uma resposta, eu não, o meu, a minha, a minha decisão não é a melhor decisão, então eu aprendi a ter mais humildade nesse processo, sabe, e não, e se colocar mais no lugar dos outros, né, na tomada de decisões e não querer fazer tudo do meu jeito. Legal, perfeito. E nessa pegada também, se você pudesse hoje, e eu sei que você já conversa bastante com estudantes, é uma das áreas que você é mais apaixonado, né, ajudar estudantes a hackear na própria educação, então nessa, nessa direção, qual conselho você daria para um estudante hoje prestes a ingressar no mercado? Essa é boa, eu acho que eu teria várias coisas para falar, mas eu acho que talvez a principal questão, assim, é um estudante que vai ingressar no mercado de trabalho, ele pode ingressar ao final do colégio, ele pode ingressar ao longo do colégio, ele pode ingressar depois na faculdade, mas eu acho que o mais importante é o cara conseguir, de fato, entender como que ele aprende, né, as coisas, e como que o aprendizado que ele tem é um valor que ele tem, e esse valor pode ser convertido em dinheiro, né, então, se o cara tem, na minha opinião, curiosidade de aprender alguma coisa, sabe como que ele pode aprender aquilo, e como ele aprende melhor aquilo, para mim, isso é uma forma do cara ter liberdade depois, de escolha, né, e não simplesmente ficar refém de um trabalho que apareceu que o cara tem que pegar, né, alguma coisa que o cara tem que fazer, para mudar essa lógica e o cara criar a oportunidade de trabalho que ele quer, né, ou criar a vida que ele quer, que é um pouco que tu trabalha bastante, então, assim, eu acho que isso é a coisa mais importante, porque dentro do trabalho vai acontecer o mesmo processo, né, ele vai ter que aprender coisas novas, né, e esse aprendizado vai trazer valor para ele, vai ajudar ele a subir, né, de posição, ele ter desafios maiores e tal, mas ele precisa primeiro ter curiosidade, depois entender como ele aprende, e depois entregar esse valor, né, para alguém que vai retribuir esse processo, então, se o cara consegue hackear isso, na minha visão, ele tem muito mais chance de ter liberdade na sua vida de trabalho profissional. Cara, isso faz muito sentido, essa questão de criar, né, a sua proposta de valor, né, acho que isso a gente, tendo esse mindset, muda muita coisa na vida, porque a gente uma vez que a gente entende o nosso valor, muda tudo, porque você pode entregar seu valor, seja numa empresa, seja empreendendo, seja como autônomo, seja o formato que for, o formato pouco importa, mas você entender o seu valor, né, e o que você pode gerar de valor, isso realmente tem um potencial, uma força muito grande para a vida, né, e você criar novos formatos que eu acho que vai acontecer cada vez mais e não depender apenas das caixinhas que nos impõem aí, porque é uma sacanagem absurda, com 15, 17 anos você tem que escolher a caixinha que você vai tocar para o resto da vida, entrar na caixinha e se limitar completamente às suas áreas de aprendizado, às suas expertises, o que for, isso é uma desumanização enorme com o nosso potencial, então, eu sempre conto a história quando a galera pergunta, porra, mas, caralho, não sei o que fazer, qual área eu vou fazer, tal, óbvio que tem milhões de áreas aí já presentes que você pode se inspirar e iniciar, mas, porra, tem uma história da, acho que eu li até naquele livro Business Model You, que conta um pouquinho, né, de como se reinventar na carreira, tal, aí tinha essa mulher que era, ela, era advogada, frustrada, tal, até nos Estados Unidos e foi mandada embora, aí, ela ficou desempregada durante um tempo e ela amava cachorros, amava correr também, fitness, tal, ela começava, ela começou a correr, sempre corria com seu próprio cachorro, um labrador, aí ela começou a correr com cachorros de vizinhos, tal, também, e ela adorava fazer isso, é, e os vizinhos também, era do caralho, porque os cachorros faziam exercício, estavam, estavam, uma atividade outdoor, tal, e aí, depois de alguns meses sem conseguir emprego, ela começou a precisar de grana e começou a perguntar para os vizinhos, pô, vocês pagariam para eu continuar correndo, porque agora, senão vou ter que abrir mão, vou ter que trabalhar em tal lugar, pô, animal, pô, além de ser bom para, para a saúde, os animais, eles, pô, não preciso ficar correndo, andando com eles, tal, ela começou a fazer isso, daqui a pouco, começou a crescer, ela começou a ter o básico ali, já quase batendo a grana dela que ela tinha antes, e ela criou um business de corredores profissionais de cachorros, e o troço expandiu pelos Estados Unidos, não sei quantos corredores pelos Estados Unidos inteiros, franquia, tal, e até hoje, ela continua fazendo o que é super conectado com a paixão dela, que é correr e passear, né, com cachorros, animais, aí e tal. Então, se ela tivesse que fazer um benchmark, não existia isso daí, ela foi lá e criou um novo negócio, mas com clareza das paixões que eram importantes na vida dela, o que ela amava fazer, o que ela faria até de graça, e quando você cria uma ideia, uma carreira, um business em torno disso, pode vir o demônio de desafio, de problema, de o que for, você vai seguir em frente de forma resiliente, com perseverança e com foco. Então, eu acho que falta um pouco isso hoje na galera jovem, é tentar desconectar um pouco com as casinhas e as caixinhas que estão aí presentes e tomar coragem de se reinventar, fazendo aquilo que faz sentido ou criando aquilo que ainda não foi criado, mas que vai envolver risco, vai envolver aprendizado, mas que a jornada vai ser muito mais recompensadora, uma vez que você consiga chegar lá. Então, concordo 100% com o que você falou. O difícil é o cara conseguir ter essa maturidade e fazer isso na escolha ali na saída do colégio, que em tese é onde tu vai entrar no mundo do trabalho e tudo mais. muito cedo e a gente é estimulado antes na escola a um outro modelo, que é o modelo de aceitar que a caixinha está ali e vamos entrar nas caixinhas porque elas foram criadas para a gente. Então, é muito difícil também tu ir contra esse modelo, ainda mais quando tu é jovem, que tem um monte de coisa envolvida, uma necessidade de se ficar independente financeiramente, emocionalmente, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então, é dureza. E aí, eu acho que o que falta hoje, e aí talvez o teu trabalho ajude nesse sentido, é dar alguma estrutura para o cara que quer hackear a educação, que quer hackear o trabalho ou a sua vida. Porque, assim, a estrutura que tem é o caminho tradicional, o cara fazer faculdade, o cara conseguir emprego e tal, e o oposto a isso, não tem nenhuma estrutura. E aí, eu vejo, conversando com jovens, que é legal, o cara quer fazer uma coisa diferente, beleza, ele não vai fazer faculdade, aí o que ele vai fazer? Como é que ele vai criar o processo de aprendizagem? É muito bonito, né, falar, e eu falei com muitos jovens falando assim, ah, não quer criar o teu próprio processo de aprendizagem? É super bonito, mas o cara não entendia o que era isso, né? Se ele não entendia, ele não sabe nem por onde começar, né? E mesmo, né, eu que estou fazendo o meu processo agora, é difícil, é muito difícil também, é um lance solitário, né, que, pô, às vezes dá vontade, pô, vou fazer então um curso, num lugar mais top, que está pensando no futuro de educação, só para ter outras pessoas que estão junto e pensando junto, né? Então, assim, não é à toa, né, que as pessoas acabam indo no modelo tradicional, mas eu acho que o que falta é, beleza, se os jovens querem trabalhar com algo que faz sentido e tudo mais, é além, né, de estimular isso, cara, mostra para o cara como que faz então, porque eu acho uma puta sacanagem criar todo esse negócio que hoje foi criado e cara, não dá ferramenta nenhum, né, vai atrás do teu sonho, vai no que tem sentido e te vira negão, sabe? Para mim isso é uma sacanagem, né, então se faz isso, pô, oferece então um caminho, ferramentas e apoio para o cara que quer fazer isso e diz para ele que não vai ser fácil, ele não vai acordar de manhã e dizer, agora o meu propósito é fazer isso, vou montar o negócio, vou ganhar, não, vai ser muito mais difícil do que o caminho tradicional, mas no final, é, talvez valha a pena esse esforço, mas tem que trazer isso, porque senão cria uma coisa que todo mundo tem que trabalhar no que ama e tal e vira um conto de fadas, porque ainda o mundo é esse que a gente vive e cara, e tem muita coisa que eu não concordo, que tu não concorda, mas que a gente acaba tendo que fazer, trabalhando, porque ainda é esse mundo que a gente vive. Cara, perfeito, e as pressões não vêm só da educação lá dos 12 anos ou 10 anos, sei lá, que ele passou na escola, mas da educação de casa também, porque os pais não têm esse mindset, então é a pressão do pai engenheiro falando, porra, tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro e tal, e porra, se o cara é artista, o cara quer ser dançarino, o cara quer pintar e porra, o pai é desembargador, fudeu, tudo bem, não é regra, tem pais, muitos pais incríveis em termos de apoio e tal, mas se você olha aí a grande maioria, principalmente no Brasil, onde tem essa cultura do cargo público, do concurso público, da estabilidade, do não risco, porra, é foda, porque a pressão vem de tudo que é lado, a pressão da escola que te forma que nem um soldadinho, a pressão dos amigos que estão lá estagiando no banco ganhando dois mil reais enquanto você, caralho, tá, meu irmão, patinando, é a pressão dos pais, então, é muito difícil mesmo, e se você não tem uma estrutura, não tem pessoas que falem a mesma língua que você, que sonhem as mesmas coisas, coisas, é muito difícil seguir, né, e é por isso que a gente, às vezes, tem essa chama aí do lá, na criancinha, pô, quero ser bombeiro, que depois se torna, quero ser esportista, quero ser um monte de coisa, mas depois você vai sendo talhado de tudo que é lado pela sociedade pra ser ali o executivo ou o que for, e se manter essa chama acesa, essa criança aí, externalizar essa criança, é muito difícil mesmo, então, a gente tem que criar essa porra aí, vamos criar essa plataforma aí pra ajudar essa galera, que essa é uma paixãozaça minha também, não tenho dúvida que já existem uma série de iniciativas e tal, mas acho que ainda tem muito campo aí pra, pra não só ter iniciativas, vamos dizer assim, privadas pra ajudar essa galera, mas, porra, governo tem que se mobilizar com isso, escolas, educação, tem que, a gente tem que começar a ter um impacto aí, talvez começar a incomodar pelo lado, de baixo, por cima, mas, isso tem que se tornar mais sistêmico, né, na sociedade, no governo, porque senão, é, a maquinazinha de produção de robôs só vai se acelerar, e, o que eu tava vendo, o cara do Google X, Tai, Xing, esqueci o nome, mas é um asiático, o cara genial, né, ele tá falando que, porra, as tecnologias estão crescendo num, numa vertente exponencial, né, só que nossa consciência, ela tá crescendo numa vertente mais linear, então, esse gap tá se afastando, isso vai dar uma merda muito grande, já tá dando, né, então, a gente tem que aumentar esse crescimento da consciência também, isso, não tem como, não fazer isso através da educação, da educação lá na base, então, a educação é tudo mesmo, e, acho que é um, é uma, é, a missão de cada um contribuir dentro do que pode, é, pra gente educar novas gerações de uma maneira mais consciente, melhor aí, né, porque senão, é, a gente tá perdido, né, foda. E tem um perigo gigantesco que eu tenho visto recentemente, principalmente no Brasil, enfim, outros países que seguem o modelo brasileiro, meio americano, é, escolas, né, as escolas, as melhores escolas hoje, mais caras no Brasil, ela se propõe a formar líderes globais, assim, olha o peso que a criança leva com ela, para, depois que ela se forma, ela vai ser um líder global, e se ela não quiser ser um líder global, se ela quiser, sabe, você tocar música, se ela quiser ter um bar, se ela quiser ser um contador, né, de uma pequena empresa, cara, vai causar uma frustração gigantesca na família, imagina, tu investe 10 mil reais por mês pra botar o teu filho na escola, que tá preparando ele pra ser um líder global, e no final ele quer ser um contador de uma pequena empresa ali no bairro dele. Então, assim, esse alinhamento de expectativa, né, o que que os pais, o que que a sociedade enxerga como sucesso, que hoje é o cara ser um líder global, tipo, muitas vezes é desconectado do que a pessoa realmente considera o sucesso pra ela mesma. Então, a gente vive um dilema muito grande, assim, porque a gente continua, né, dependendo do modelo de educação, a gente quer dar melhor educação pros nossos filhos, isso é uma coisa, só que, pô, o que que é essa educação? Pra mim, a educação que tem valor, a educação que tu tem em casa com o teu filho, não é a escola que vai preparar ele pra ser um líder global, outra escola que vai preparar, cara, é o que que tu acredita e como tu acha que o teu filho tem que se desenvolver e crescer. Então, tipo, eu nunca vou botar meu filho numa escola que vai preparar ele pra ser um líder global, porque, primeiro, eu preciso perguntar se ele quer ser um líder global, beleza, talvez seja um caminho bom, mas eu tenho certeza que a maior parte dos pais bota porque acha que esse é o melhor caminho pro filho. E aí tem um perigo muito grande, né? Porra, pode crer. Isso, isso conecta muito com a minha ideia também, junto da Thaísa, né, minha noiva. A gente, óbvio, quer ter uma família, quer adotar, tal, e essa educação a gente conversa muito sobre como educar os filhos. Hoje a gente vive uma vida mais nômade digital, viajando, e aí todo mundo pergunta, ah, quando vier filho, tal, se for manter a pegada. Cara, eu quero muito, tudo bem que vai ter uma etapa aí dessa vida que é importante estar mais próximo dos avós e dar um, dar uma baixada no ritmo, mas eu quero muito levar a galera pra escola da vida, porque, porra, o que os filhos podem aprender se relacionando com outras culturas, vendo novas coisas, relacionando com adultos, pessoas das mais diversas backgrounds, dos mais diversos backgrounds diferentes, cara, isso não tem preço e ensinar a criança a pensar, ensinar a criança a realmente se conhecer, esse tipo de educação é, assim, até difícil de tangibilizar, mas a coisa da escola e a educação dos pais estão intimamente relacionadas e não dá pra se separar, né, compensar botando uma escola americana, suíça, o que for pra preparar pra líder global se você não tem a base dentro de casa sobre valores, sobre autoconhecimento, ética, relacionamento, o caralho é quatro, né, então, a gente pensa muito nisso e tem muita vontade de também hackear um pouco, não sei se vai ser através de homeschooling, não sei se vai ser através de, isso é o que eu penso hoje, talvez no futuro, pô, a criança seja importante pra ela desenvolver os amigos ali, locais e tal, então a gente vai dar uma segurada também, mas eu quero muito testar, experimentar coisas onde, desde pequena, a criança possa ter um protagonismo maior também em relação às suas escolhas do que simplesmente o que eu posso achar que é bom pra ela também viajar pelo mundo e não necessariamente, então, acho que, mas o importante é estar aberto ao novo, ao diferente e não simplesmente fazer como todos os pais fizeram ou como a maior parte dos pais fazem. E se eu te perguntar também, complementando a pergunta anterior, quais os maus conselhos que esses estudantes deveriam ignorar hoje que a galera vem dando, pra entrar no mercado ou na sua área de atuação? Quando fala estudantes, é estudantes de graduação, de faculdade, assim, nessa transição de colégio? Isso, e se eu te perguntar pra ser mais específico, que conselhos estudantes que querem empreender devem ignorar hoje? Porque tem essa cultura do, ah, startup, vou abrir meu próprio negócio, tal, facilidade de negócios online, então tudo parece muito romantizado às vezes e parece que todo mundo pode se tornar o Mark Zuckerberg humano e tal. Então, o que você diria aí de conselhos que muita gente está dando hoje no mercado pra essa galera prestar mais atenção e, de repente, ignorar? Eu acho que é todo esse movimento que você falou, assim, né, desse modelo do empreendedor que deu certo, né, que é o Mark Zuckerberg e tantos outros que a gente vê como exemplo e que, né, que esse acaba sendo o desejo das pessoas, né, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer ser famoso, o cara quer fazer um impacto no mundo, e muitas vezes essas são razões erradas ou ruins pro cara empreender, né, pra mim, talvez a coisa mais importante tem a ver com a história da mulher que passava com um cachorro, corria com um cachorro que você comentou, é assim, tem alguma coisa, algum problema que você quer resolver, seja seu ou de outras pessoas, tipo, é por esse desejo de resolver o problema e criar uma solução que vai realmente resolver o problema é que o cara, que eu acho que as pessoas deveriam empreender, né, porque é isso no final das contas, né, o dinheiro é consequência do que tu vai criar, o status é consequência, tudo é consequência, mas esse tesão por querer resolver uma coisa é o que deixa o cara vivo, né, e querer mais, e querer mais, e querer mais, e eu acho que hoje em dia se fala muito mais isso, né, no mundo de empreendedorismo, de resolver problemas reais e tudo mais, mas ainda, né, o que sai na mídia, o que o cara vê na televisão, o cara vê na internet é sempre o case do cara que deu certo, e é muito ruim isso, porque não adianta copiar o cara que deu certo, né, não adianta copiar o Facebook, não vai criar um outro negócio tão foda quanto o Facebook, não é uma coisa que, o cara, cara, é uma série de elementos que aconteceu naquele momento que não vai acontecer agora, então, assim, eu acho que eu acho que é muito baseado no cara ter experiências, né, pra mim, essa conexão de educação com, pra mim, educação e ensino superior nada mais é ou nada mais foi que uma forma do cara entrar no mundo do trabalho, né, então, assim, o cara faz faculdade, ensino superior, o cara tem mais chance de conseguir um trabalho melhor ou que pague melhor, no Brasil é assim, né, tem outros lugares é diferente, então, pra mim, então, a educação e o ensino superior funciona pra isso, tá, dependendo no que você quer trabalhar, pode fazer sentido isso ou não, se eu vou querer ser um médico, dificilmente eu vou ser, eu vou aprender sozinho, não, eu preciso de certificação, eu preciso de, de, de alguém, né, certificando, eu preciso, né, pra, sei lá, fazer uma cirurgia, eu posso matar uma pessoa, então, alguém precisa certificar que eu tô preparado, agora, se eu quero ser um empreendedor, se eu quero trabalhar no mundo de publicidade, se eu quero ser designer, se eu quero ser jornalista, se eu quero trabalhar com relações públicas, se eu quero ser fotógrafo, se eu quero ser músico, tantas coisas que, cara, talvez não faça sentido ou não seja a melhor forma de você aprender, né, então, assim, é muito mais essa consciência de, porra, eu quero ser, sei lá, trabalhar com isso, qual é a melhor maneira de eu aprender pra conseguir trabalhar com isso, pra algumas pessoas, algumas profissões, fazer faculdade pode ser esse melhor caminho, agora, não é pra todo mundo, né, e não é pra toda profissão, então, algumas profissões, pra mim, é muito óbvio que não faz sentido, empreendedorismo, o cara quer ser um empreendedor, fazer faculdade de administração no Brasil, que é onde eu tenho conhecimento, é um péssimo investimento no aprendizado dele, né, é um péssimo investimento, porque assim, o cara vai se comprometer por cinco, quatro, cinco anos, por muito tempo, né, vai investir uma grana, muitas vezes, se não for uma faculdade pública, pra ter no final, cara, um aprendizado que é muito defasado, né, e que vai dar um diploma pra ele no final, hoje em dia, no mundo de empreendedorismo, cara, o cara aprende muito mais rápido, tem muito, muita forma de aprender de graça, ou mesmo, tu receber investimento, pra, né, de competição, de, sabe, de uma ideia que tu tem, né, e tu vai aprender muito mais na prática, nesse processo, mas, né, ainda, o diploma de administração tem um valor, porque se o cara for empreender, e o cara não der certo, e tu tem um diploma de administração, tu tem mais chance de conseguir um trabalho na área, então assim, pra mim, o cara que é empreendedor, vai fazer faculdade de administração, é pra ter um plano B, se não der certo, mas mesmo assim, eu tenho dúvidas, se o investimento e o tempo, pra ter esse plano B, vale a pena. Não, faz muito sentido, não dá pra aprender empreendedorismo na escola, né, não faz sentido nenhum, e, e foi isso, quando eu tava, quando eu larguei a L'Oreal, é, e foi um momento super difícil, assim, pra dar o salto de fé, que eu tava como diretor lá, super estável, e um dos argumentos internos, que me ajudou muito, foi, cara, sempre quis empreender, sempre tive, alguns projetos paralelos, mas nunca, algo com tração, tal, então eu falei, se tudo der errado, durante dois anos, vamos dizer assim, cara, vai ser, o melhor MBA de empreendedorismo da vida, porque eu vou botar a cara, vou me expor, vou errar, vou fracassar, vou aprender, e se der tudo errado, eu volto, muito mais forte, pro mercado de trabalho, com todo o aprendizado que eu tive, aí, desse momento, até agora, não tenho vontade nenhuma, de voltar, porque tá dando certo, tô amarradaço, tô muito mais pleno, do que eu tava antes, mas isso me ajudou muito, em fazer essa transição, então, pra galera que tá, no ambiente corporativo, com aquele sonho de empreender, de, iniciar um projeto seu, tal, um dos argumentos, que você pode ter, pra se convencer, é esse, não adianta, por mais, longe que você vá, você sempre pode dar a volta, você sempre pode voltar, essa ilusão de que, puta, eu vou sair do mercado durante um ano, fodeu, vou estar completamente defasado, tal, um ano não muda, absolutamente, porra nenhuma, na vida das pessoas, pelo contrário, quando você faz uma trip, dessa, de, um sabático, volta ao mundo, você volta, muito mais rico, culturalmente, experiências, humildade, relacionamento, inteligência emocional, é tanta coisa positiva, que as empresas, estão começando a, formalmente, valorizar, isso daí, não é o caso de todos, mas, também existe, então, os ristos, que a gente cria na nossa cabeça, são, muito mais ilusórios, do que reais, né, de ficar um, dois anos, três anos, o que for, fora do mercado, achar que, pô, não vou voltar, entendendo de analytics, ou de caralho, a quadra, porra, você pode se desenvolver, muito mais, com certeza, vai se desenvolver, muito mais, porque o aprendizado, vai estar no dia a dia, em vários aspectos diferentes, não só, tecnicamente, num assunto ali, que você, talvez faça hoje, dentro da sua empresa, e isso, pessoalmente, me ajudou muito, ter essa, essa segurança interna, de falar, cara, deu tudo errado, porra, foi o melhor aprendizado, ou MBA, empreendedorismo possível, eu volto mais forte, então, isso, isso me ajudou, e para finalizar, que está dando uma arinha aí, nem dá para sentir, porque, papo bom, eu não passo rápido, mas eu queria te perguntar, duas últimas coisas, a primeira é, se você pudesse publicar, uma frase no outdoor, na lua, todo mundo conseguisse ver, todo dia ali, o que seria essa frase, ou, qual seria essa ideia? Essa, essa é fácil, essa é simples, eu acho que, eu acho que, eu acho que seria, não perder a curiosidade, de querer se conhecer, isso, é algo, importante, porque a gente, passa a vida inteira, e a gente nunca vai se conhecer, por completo, assim, então, quanto mais a gente tem curiosidade, e vontade, de querer entender, como a gente funciona, eu acho que mais preparado, a gente está, para a vida, que a gente tem pela frente. Boa, gostei, muito forte, e se eu te perguntar, um hack, uma, algo que você faz hoje, na sua vida, que você já viu, pessoas fazendo, que você acredita, que a galera aqui, possa iniciar, ainda hoje, um novo hábito, uma nova atitude, um novo comportamento, o que que você, sugeriria aí, qual a sua dica? Pensando no meu processo, de aprendizado, aí no último ano, eu diria que, além de criar, novas relações, onde você pode aprender, sobre o que você quiser aprender, encontrar uma forma, de manter essas relações, que é muito fácil, a gente marcar uma conversa, conversar com uma pessoa, e fica deslumbrado, é super legal, o difícil, é a gente manter, as pessoas importantes, perto da gente, e isso dá trabalho, é muito mais fácil, fazer um monte de conversas, um monte de cafés, e não manter, do que manter, e o que eu tenho visto, é que, o que tem mais valor, não é, conversar com o máximo, de pessoas, e sim, manter, aquelas pessoas, que, te trazem, e te entregam valor, seja no âmbito profissional, ou pessoal, e manter essas relações, dá trabalho, de ter que, estar em contato, e manter, as pessoas informadas, por exemplo, do meu processo, de aprendizado, tu é um dos caras, que a gente tem conversado, um pouco, então assim, é difícil, dá trabalho, e a gente não foi acostumado, a isso, mas no final das contas, o que tem valor, na vida, na minha visão, é a relação com as pessoas, então, no teu trabalho, é a relação das pessoas, que tu tem profissionalmente, na tua vida pessoal, é a relação com as pessoas, que tu tem, teus amigos, a tua família, e tudo mais, então assim, muitas vezes, a gente não, nutre essas relações, e ao não nutrir essas relações, a gente, se distancia do que é importante, para a gente, então, não sei se é algo muito fácil, de fazer, mas eu acho que, o que eu queria deixar, é assim, além de, você quer atrás de alguma coisa, quer aprender alguma coisa, quer trabalhar numa coisa diferente, além de conversar, com um monte de gente, ver aquelas pessoas, que puta, aquele cara é importante, para você, e manter aquele cara, informado, do seu processo, assim, porque, ele vai adorar, te acompanhar, e hoje, pode ser chamado como mentor, mas eu nem colocaria, esse peso, de ser um mentor, cara, é uma pessoa, que tu conheceu, tu criou uma relação, e tu mantém ela, informada do teu processo, isso vai ser fundamental, se você quiser, mudar de trabalho, trabalhar numa empresa, numa indústria diferente, ou se você quiser, montar um negócio, ou se você quiser, fazer qualquer coisa, profissionalmente, então isso, para mim, tem tido, é um aprendizado, que eu tive aí, no último ano, que está sendo bem importante. De bola. Muito bom. É o poder dos relacionamentos, e sem necessariamente, esperar muita coisa em troca, mas simplesmente, pelo ato, de reforçar, e manter, os bons relacionamentos, na vida, isso, com certeza, tem um valor muito forte. Cara, Felipe, animal, muito bom, bate-papo, obrigado, por compartilhar aí, sua experiência, seu conhecimento, todos os seus aprendizados, isso, eu acho que, tem um valor muito grande, principalmente, para a galera mais jovem, aí, em busca, de mais clareza, tentando hackear um pouco, sua própria educação, tentando fugir um pouco, do sistema, aí, do certo e errado, que a sociedade nos impõe, então, muito obrigado, pelo seu tempo, e, espero aí, que a gente, possa manter, esses relacionamentos, e trocar bastante ideia, e quem sabe, fazer um projeto juntos, aí, para ajudar essa galera também. Maravilha, cara, adorei, o papo também, foi um prazer, estar aí, contigo, trocando essa ideia, e vamos, vamos fazer mais isso. Show de bola, valeu! Tchau!